Olá, bem-vindo de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e hoje eu vou mostrar para vocês um kit de sobrevivência muito especial que você pode colocar no seu carro, na sua mochila B.O.B., levar para as suas atividades mateiras, enfim, vai servir em qualquer lugar e talvez seja uma das coisas mais top que você já viu até agora aqui no Guia do Sobrevivente. Imagina só que você está montando mochilas de evasão para a sua família. O ideal é que cada mochila de evasão tenha seu próprio kit de sobrevivência. Dessa forma, você vai estar completamente equipado. Se você tiver um belo kit de sobrevivência, todo o resto da mochila serve exclusivamente como suprimentos e melhorias. Então, partindo desse princípio, eu decidi mostrar para vocês o kit mais top que eu consegui montar. Então, olha só, outra coisa que você tem que saber é que a gente está há muito tempo nessa lida. São coisas que foram sendo acumuladas durante anos e que provavelmente o valor delas vai ser bastante alto, ok? Não é um kit baratinho. Eu chuto coisa acima de R$ 5.000, a raposa acha que chega quase a R$ 10.000 em equipamentos em uma única caixa, ok? E sim, ele é montado em uma caixa, tá? Ele é bastante completo e você coloca ele até em uma mochilinha pequena como essa daqui, ok? Olha só, a base do nosso kit é essa aqui, uma pequena caixa. Nós já temos vídeo sobre essas caixas aqui no canal, elas vieram da Croster, ok? São extremamente potentes, é muito resistente, muito resistente mesmo, a prova d'água, enfim. Para você poder guardar coisas extremamente importantes, vale muito a pena. Caixas sempre vão levar uma vantagem gigantesca em termos de proteção sobre as mochilas. A saída, que todo mundo sabe que montar dentro de uma mochila é melhor para carregar e tudo mais, é você montar dentro de uma caixa e colocar a caixa dentro de uma mochila. Outra coisa que você tem que considerar é que esse não é um kit minimalista para você ir fazer um bushcraft. Pode até ser, se você deixar no carro ou tiver uma mochila muito grande. Mas a ideia dele é que ele compõe uma mochila B.O.B. para evasão, para saídas, no caso de uma necessidade extrema, ok? Então, não é leve e como você vai ver, tem bastante coisa aqui dentro. Eu realmente não sei aonde você está assistindo esse vídeo. Você pode estar agora na sua casa, no sofá, ou simplesmente no trabalho, ou até dentro de um ônibus, por exemplo. Então, uma coisa que você tem que entender é que recursos de sobrevivência sempre se somam, que vão desde os recursos de fortuna, que é você se virar com aquilo que você encontra no local, até aqueles que requerem preparo prévio. Teoricamente, todo sobrevivência lista tem um EDC. Um EDC é um kit diário que você carrega com você o dia todo. Se você tiver que operar uma B.O.B. de emergência, muito provavelmente, você vai estar com o seu EDC. Você não vai simplesmente abandonar aquele canivete legal, ou aquela composição legal que você montou para o dia a dia, e pegar uma outra mochila e sair. Não, ela vai se somar. Então, nós temos meio de fortuna, depois disso, o EDC, que geralmente é um kit pequeno, e a partir daí, ele vai passar para a mochila de evasão. Depois disso, pode ser um carro preparado, uma casa preparada, um refúgio secundário, e assim, os equipamentos de sobrevivência vão crescendo, vão se ampliando e dando muito mais margem para que você fique mais seguro na sua preparação. Por isso que esse kit aqui, ele é muito focado para sobrevivencialistas. Ele é o kit de sobrevivência que pode ficar tanto no carro, quanto na sua B.O.B. E ele é a garantia de equipamentos básicos para você sobreviver. Depois disso, tudo é suprimento ou novos equipamentos e coisas maiores. A mochila, basicamente, serve para você levar suprimentos, ok? Então, vamos lá. Vamos começar agora. Em vez de eu começar com a caixa, eu vou começar com outro item, que eu classifico como sendo um item muito, mas muito importante mesmo, para qualquer bug out bag. Uma ferramenta pesada, isso mesmo, você vai precisar de uma ferramenta grande. E na minha concepção, ela tem que ser uma das três, ok? Ou você vai ter uma baita de uma faca, ou você vai ter um facão, ou você vai ter uma machadinha, ou até uma pá de sobrevivência. Sim, se você tiver o facão, por exemplo, você vai pegar uma mochila de outra pessoa da sua família e vai colocar uma machadinha. Eu oriento vocês a colocar logo uma Xtreme, porque ela foi feita especificamente para esse cenário, correto? Então, todo o sobrevivencialista vai ter uma mega ferramenta. No nosso caso aqui, no caso desse vídeo, dessa montagem da minha B.O.B. pessoal, eu tenho a Survivalist Plus. E essa faca em especial, a minha Survivalist Plus, ela tem alguns aditivos, ela já está aditivada. Ela já tem um mini kit de sobrevivência, tá? Nós temos alguns upgrades nela, que eu posso mostrar para vocês depois. Mas, basicamente, foi adicionada uma serra, um segundo cantil nela de água, mais recursos aqui dentro da latinha, que também mostro para vocês depois, que é uma lanterna pequena, e o canivete que eu fiquei devendo nela. Aqui, em cima, em algum lugar aqui, eu vou colocar para vocês o link de onde vocês vão até lá e podem assistir esse vídeo, porque tem uma montagem feita só para ela. Essa daqui é a nossa ferramenta pesada. Tá, digamos que você não tenha uma família e que cada um deles não vai poder carregar uma ferramenta extra, porque o ideal seria que você tivesse as três. Se você não tem condições de fazer isso, você vai ter que fazer escolhas. Não dá para você colocar três mega ferramentas pesadas dentro do seu kit, correto? Se não, você, na hora de se deslocar, ainda mais com mantimento e água, você não consegue sair do lugar. Você pode optar por ferramentas menores. E existe isso. Você pode complementar, por exemplo, uma Survivalist Plus, como essa daqui, com um machado pequeno que se tornou uma espécie de coqueluche entre o pessoal do Bushcraft e o pessoal que acampa, tá? Esse machadinho aqui é uma machadinha da Shrade. Ela é pequena, ó. Ela é menor que a Survivalist. Olha aqui. Tá bem menor. Tá vendo aqui, ó. Ele é bastante leve. É uma machadinha da Shrade full tang, ok? Essa machadinha tem uma capacidade muito legal de corte. Ela tem essa parte aqui. Eu já mostrei no canal também que não enrosca na madeira. Mas uma das principais coisas que você vai poder usar dela e abusar dela é isso aqui, ó. É o martelo, tá? Ela tem um martelo aqui bastante competente. E com essas duas ferramentas você vai fazer miséria. Ou você pode usar o poder de corte da Survivalist para fazer tudo que você quiser em termos de corte. E ao invés de uma machadinha como essa, você pode ir também em uma das pazinhas da Cold Steel, aquelas pazinhas táticas da Cold Steel, que é um outro item espetacular e também não é tão pesado e vai completar bem isso daqui. Se você está fazendo para a família, você põe uma peça dessa em cada mochila que vocês vão estar perfeitamente preparados. Os vídeos estão todos linkados aqui em cima. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui com coisas que eu já mostrei no canal e outras que eu vou mostrar mais no futuro, ok? Então, isso daqui foi um dos mais legais que a gente mostrou até agora. São kits montados nas latinhas. Entendam uma coisa. Parece que, num primeiro momento, esses kits não vão ser úteis para caramba para você. Mas quando você junta várias latinhas, elas começam a fazer diferença e provavelmente você vai começar a perceber isso nesse vídeo agora. Eu vou deixar o link do kit de costura aqui em cima para vocês. Essa daqui é uma outra latinha. Está montada. Eu não mostrei ainda, então eu vou reservar ela para mostrar para vocês mais para o futuro. Aqui tem coisas de sobrevivência. Literalmente, um monte de coisinhas de sobrevivência que em um determinado momento você pode precisar ou não, tá? Vai desde saquinho até bastões químicos. Enfim, é um mini kit de sobrevivência. Vamos tirar esses maiores de cima. Isso daqui é meio que auto-explicativo, tá? É um fogão, tá? Um fogãozinho. É uma redundância, na verdade. Eu já tenho mais um fogão lá dentro no kitzinho de cozinha. Mas, basicamente, ele tem aqui bastante isca de fogo. Enfim, ele é muito compacto. Dá para você montar um fogãozinho desse e colocar todo o seu kit de fogo lá dentro. Inclusive, dentro dele, cabe isso aqui, ó. Tá? Que é um kitzinho que eu já mostrei para vocês da Smith. Você coloca ele aqui dentro, ó. E você vai ter aí um belo kitzinho de fogo montado para você. Esse kit da Smith tem uma penderneira, tem duas penderneiras, um riscador e algumas iscas de fogo aqui dentro. Tem vídeo no canal também, ok? Vou deixar ele separado aqui. O próximo item que está aqui por cima, então, já vamos pular ele. Vocês também já conhecem, tá? É esse estojo aqui do guia do sobrevivente. Esse estojo nós criamos junto com o Fábio da FASB, tá? E são, basicamente, pontas de caça. Você vai ter aqui uma série de materiais de caça. Eu deixo ele dessa forma aqui para que você possa ver, que você possa visualizar. E é por isso que eles estão soltos aqui na mala. No teu caso, você vai colocar aqui linha, arame, você vai poder colocar alguns anzóis. Lá no comecinho, eu mostrei para vocês a Survivalist Plus totalmente equipadas. Ela tem um kit de pesca, tá? E para mostrar aqui, eu deixei isso aqui, ó. Um outro kitzinho de pesca montado. Já vou até separar ele aqui. Eu ainda não mostrei ele todo para vocês e eu mostro para vocês muito em breve. É outra latinha dessas que eu estou devendo. Então, olha só. Você vai poder colocar arame, você vai poder colocar fio dental ou até linhas de pesca como essa daqui, ó. Que são para 27, 30 quilos, ok? Esse conjunto aqui vai permitir que você monte iscas, vai permitir que você monte fisgas, tá? Olha aqui. Então, por exemplo, se você está pensando em coletar ou pegar alguma coisa, você tem aqui um ganchinho do tipo hook com corte. Você pode pegar, usar e prender no ponto de uma vara e usar ele para, sei lá, pegar uma fruta, alguma coisa do tipo. Você pode usar isso daqui para fisgar, se você quiser fazer uma lancinha para fisgar coisas na flor da água, ok? E aqui as clássicas pontas de flecha que, como vocês vão ver no futuro, nós temos lá várias borrachas e material mecânico para poder criar uma atiradeira, por exemplo, ou até para você fabricar um arco e flecha em um lugar inóspito, tá? Lembrando que esse kit não é para sobrevivência na selva, ele é um kit de sobrevivência geral que pode englobar também a selva, tá? Então, geralmente, ele fica aqui com uma montagenzinha de caça e pesca. Eu mostro para vocês no futuro, mas, ó, sozinho, ele é uma coisica de nada. Ele é um estojinho pequeno, tá? E acompanha essa daqui que é a Survivalist Skinner. Essa faca aqui é a faca que está lá na bainha da Survivalist Plus, tá? Você tem uma dessa daqui na bainha da Survivalist Plus. É uma faca pequena, tá? Que pode ser considerada uma faca limpa para atividades e ela entra aqui como um backup de lâmina, ok? Então, sempre lembrando, você tem os meios de fortuna, que é aqueles que você usa no dia a dia, no lugar onde você está, para você poder fazer a sua sobrevivência. Depois disso, vem o seu EDC, provavelmente uma lanterna, um canivete, que você vai somar ao seu próximo kit de sobrevivência maior e assim por diante, ok? Então, essa daqui já é uma redundância do que eu estou mostrando, do que provavelmente eu estou carregando. E meu EDC atual tem uma lanterna P5, um Leatherman e assim vai. E depois eu mostro ele para vocês, se vocês quiserem. Coloque aí nos comentários, ok? Tem um item aqui que, como eu disse antes, ele não vai ser... Nem todos vão ser fáceis de achar ou vão ser caros. Eu não estou pensando nisso agora em fazer esse vídeo. e se vocês quiserem começar a contar valor aí, vocês já podem, tá? Olha só. Isso daqui é uma tela mosquiteiro miniaturizada, tá? Ó. Isso daqui você achava antigamente com muita facilidade em lojas de caça e pesca. Vão ter dois tipos dela. A que funciona e uma que é uma verdadeira merda. A que funciona é essa daqui que vai ter uma tela muito similar a uma tela de barraca. Tá vendo, ó? Você consegue enxergar muito bem por ela. Deixa eu colocar ela um fio só para vocês verem. Olha só. Tá? Você consegue enxergar muito bem com ela e ela é firme. Ela não é um negocinho que rasga. Nada pior do que você confiar num item e ele ser uma porcaria. E eu vou mostrar uns dois ou três desses para vocês que os de antigamente eram bons e os de atuais não são. Então, sempre faça quando você chegar e for comprar. Peça para o vendedor, para o dono da loja fazer um teste de resistência porque, sinceramente, se isso daqui abrir um buraco na hora que você mais precisa ele simplesmente não presta para nada, tá? Esse aqui ele abre embaixo e ele abre em cima, tá? Ele tem aqui uma bela de uma abertura. Deixa eu mostrar para vocês aqui até onde dá. e você geralmente usa isso para colocar no chapéu. Você põe o seu chapéu e coloca ele por cima do chapéu que ele vai fechar. Aonde ele vai atuar? Contra insetos, óbvio, nada pior do que seis horas da tarde você está trabalhando e eles ficarem chegando na tua cara. Tem repelente aqui? Sim, tem repelente, mas não adianta. Muitas vezes aqueles parvinhos ficam entrando na boca, no nariz, nos olhos. Então, sim, esse daqui é um baita item de sobrevivência, tá? Você veste ali a sua luva, bota uma calça, os mosquitos já ficam meio longe, mas no rosto geralmente não tem como se salvar. Isso aqui resolve o caso, tá? Eu só vou poupar trabalho também, poupar tempo também. Esse daqui é o kit de latinha, de caixinha, que nós mostramos já aqui no canal. então vale a pena você entrar aqui, clicar e você já assiste só esse conteúdo aqui. Lembrando que tem outros que eu não coloquei aqui, que é o kit de afiação que eu não trouxe para cá, mas que seria perfeitamente viável, ainda tem algum espaço aqui, ok? Esse kit não é para suprimento, esse kit é exclusivamente para equipamentos. Aqui está o bruto dos equipamentos protegidos dentro de uma caixa foda. Acabou. É isso que a gente tem aqui. o resto da mochila de sobrevivência é onde vão entrar os equipamentos, comida, equipamentos médicos, um kit maior de primeiros socorros, ok? E esse é aquela base da B.O.B. Vamos começar agora com alguma iluminação. Não, vamos começar com a ferramenta. Essa daqui é uma das melhores ferramentas que até hoje eu pus a mão em termos de sobrevivência e preparação. Essa daqui foi minha escolha quando eu comecei a montar o forte já faz oito meses que esse Leatherman está na minha mão ralando e vocês que acompanham o canal vão ver eles em vários vídeos. A novidade dele é essa montagem agora que a Croster me mandou aqui de presente já quero até agradecer o Bruno feito para você colocar ele na cintura e poder acessar o Leatherman muito mais fácil. O Surge é um trator ele é dos mais pesados dos mais grandes também é o que tem aço mais grosso e até agora ele está em perfeito funcionamento. Claro vai dar dó em muita gente mas ele tem marcas de uso ele é usado mesmo aqui fica na minha cintura o tempo todo ok olha só dessa linha você pode escolher alguns dos que nós já mostramos aqui no canal SuperTool 300 também é outro trator eu gosto muito dele mas a galera acha ele muito simples eu gosto exatamente por ele ser bastante simples você vai ter o Signal por exemplo que é muito bom para esse tipo de montagem ou até os Wave o Wave Plus hoje vem com um alicate de corte muito similar ao que tem no Surge aqui que tem esses bits aqui ele não vai ter tanta potência esse aqui por exemplo você corta arame farpado com ele brincando aquele lá se você tentar vai machucar um pouco mais a mão para ele ser pequeno mas se você está buscando uma ferramenta mesmo para um B.O.B. top do top eu recomendo realmente o Surge eu acho que vai ser imbatível e esse aqui nessa condição que você está vendo está ralando aqui no Forte há oito meses baita ferramenta ok esse Surge ele também tem outras bainhas que você pode colocar o acessório dele também só que vamos convir essa daqui está muito mais bonita esse aqui é muito legal você pega um rolo de duct tape americana que é muito mais forte que a duct tape normal coloca embaixo do carro e manda a dona raposa passar por cima ela vai ficar chatinha assim e ocupando bem pouco espaço antes eu acho que até aqui eu tenho alguns cartões com duct tape enrolado e silver tape mas isso daqui resolve o problema e você pode carregar o rolo todo eu vi alguns americanos fazendo exatamente isso e eles tiram um pouco desse miolo de papelão daqui de dentro eu não tirei porque eu acho que ele fica mais firme fica mais fácil de usar duct tape isso aqui serve para mil e uma coisas é extremamente funcional e você tem que colocar dentro do seu bobo eu tenho aqui um bastão de luz química mas eu vou falar dele depois que eu tiver quando a gente estiver falando de iluminação vamos falar talvez de água primeiro isso daqui são filtros de papel filtros de café esse daqui mais precisamente ele não é papel ele é uma espécie de tecido de TNT eu acho mil vezes mais funcional que o de papel e inclusive você pode reaproveitar aqui é o seguinte no meu caso eu deixei ele na embalagem para eu saber que ele é novo mas isso daqui tem a capacidade de purificar muita água mas muita água mesmo a ideia é que você tenha sempre redundâncias aqui você consegue fazer para mais de 100 litros de água de purificação porque você usa só duas gotas esse produto é muito legal você acha em supermercados ele tem um conta gota ali em cima que facilita bastante então assim é algo que eu já vi usado há muito tempo não é caro é baratinho mas é algo que vale realmente a pena você colocar no seu kit ainda falando de água não tem como você imaginar a purificação de água em qualquer ambiente sem você ter um filtro esse daqui é o menor filtro da Sauer é o filtro de campo mesmo para kit de sobrevivência purifica 99.999999% das impurezas da água ele pode ser aplicado com várias redundâncias inclusive eu acho que eu vou até mostrar isso em breve para vocês filtro Sauer você tem aqui a primeira filtragem ali você tem a segunda depois você tem o filtro para você tirar bastante das folhas terra impureza da água que você vai tomar dar uma limpadinha antes lembrando que a própria caixa ela já é um recurso para você armazenar água também em caso de necessidade e ainda falando sobre isso eu tenho aqui uma mini panela olha só deixa eu segurar a caixa aqui porque quando sai o pesado ela balança ela tem aqui esse cabo retrátil ok mais alongado aqui dentro ela está cheia de itens de sobrevivência basicamente itens de cozinha eu não vou mostrar isso para vocês agora mas vale a pena você saber que isso daqui serve também para você purificar água além de poder fazer alimentos e tudo mais ou seja num único kit você vai ter várias redundâncias desde filtros até purificação por fervura purificação por produto químico que é o caso da água sanitária ou do hidroosteril você pode ter também comprimidos de clorin só que aí você vai ter um desempenho menor em termos de quantidade você vai ter menos água purificada então esses itens aqui resolvem perfeitamente o problema e eu marco para mostrar para vocês esse kit de cozinha aqui esse mini kit de cozinha aqui para sobrevivência para a B.O.B. muito em breve ok esse aqui eu recebi do Pablo há muito tempo atrás e ele é um negócio simplesmente incrível eu só tenho ele não sei se você acha isso aqui no Brasil mas basicamente é um uma resina uma fibra de carbono com resina uma faixa que você enrola em qualquer coisa e ela conserta essa coisa ela endurece fazendo um tipo de epóxi muito poderoso ok daqui você vai ver que eles estão consertando até uma pá então esses dois produtos aqui conseguem resolver um problema grande que você tenha isso daqui é totalmente voltado para manutenção ok e para você resolver algum problema com alguma ferramenta com algum item aí na sua B.O.B. imagine sempre você não sabe onde você vai estar e você não sabe o que pode acontecer itens de manutenção como isso a duct tape e tudo mais são extremamente importantes e vale sempre lembrar que ferramentas como essa daqui multi ferramentas são uma verdadeira caixa de ferramenta de bolso que também são destinadas a manutenção e outras coisas ok vamos lá eu tenho aqui uma bússola silva mas o que eu queria colocar para vocês em termos de marcação e sinalização tá eu sei que muito sobrevencialista vai entrar e vai sair com a mochila de fuga e não quer ser achado mas como também funciona como uma mochila de emergência você pode querer sinalizar para uma aeronave para um bombeiro enfim pedir socorro ok não vai ter nada melhor do que isso aqui tá isso daqui é um laser verde para armas de fogo ok não é tão caro assim também não é barato mas se você quiser sinalizar qualquer coisa à noite com esse negócio aqui você vai resolver o problema com certeza tá você pode botar isso daqui por exemplo num helicóptero numa nave em qualquer lugar a quilômetros de distância desde que você tenha um campo aberto então é um baita recurso para você usar ok um laser de arma e nesse caso aqui é um verde os vermelhos são bem mais baratos ok ainda em sinalização vocês vão ver que aqui dentro tem espelho de sobrevivência bússola e tudo mais que é mais uma redundância para sinalização sobrevencialistas geralmente colocam duas ou três redundâncias para cada recurso que tem correto além disso eu tenho esse daqui que ele é muito incrível a gente já filmou isso daqui ele é um sinalizador da Cialume tá isso daqui basicamente você vai quebrar ele é um bastão de luz química muito forte tá mais forte até que os bastões comuns de luz química você vai quebrar tirar esse casulo dele e você vai girar ele vai fazer um símbolo gigante brilhante e você vai conseguir ter essa marcação para uma aeronave para um resgate para um bombeiro seja o que for além é claro de durar 12 horas e poder marcar em qualquer lugar até no mar então é extremamente funcional é vendido no Brasil não é barato comparado em relação aos outros bastões químicos correto mas é algo que você vai comprar um dois ou só para as mochilas de B.O.B. você vai ter um em cada uma já é mais que suficiente lógico também em termos de resgate você tem ali o seu celular power banks e outras coisas que você vai ter como base para você poder chamar socorro e meios eletrônicos enfim essa daqui eu deixei bem analógica de propósito tá aqui eu tenho agora papel higiênico nada melhor até hoje do que esses lencinhos de papel aqui ok você vai achar vários de vários tipos em vários lugares você tem papeizinhos pequenos tudo eles já vêm embalados eles vêm até em alguns maços pega um e coloca dentro do kit de sobrevivência lá na mochila B.O.B. você leva um maço deles fechado que eles são bem pequenos e bem compactos também ok vale muito a pena aqui ó eu vou ter algumas coisas espalhadas eu já vou resolver isso eu tenho algumas pilhas eu tenho uma dica para a mulher aqui lembrando que esse kit não é específico ele é para todo mundo homens e mulheres mulheres vão precisar de coisas mais específicas para elas tá como por exemplo lixa de unha e outras coisinhas que as meninas acabam usando mas que geralmente elas já tem no EDC preservativos são outro recurso de sobrevivência tá vale muito a pena você colocar dentro do seu kit para várias coisas desde por exemplo impermeabilizar isso aqui se você estiver usando durante uma chuva por exemplo ou se você tem uma lanterna que não é a prova d'água nesse caso basta colocar ela dentro de um preservativo que você vai conseguir manter ela acesa por um tempo durante uma tempestade já que a gente começou a falar de iluminação essa é uma das minhas grandes preocupações tá eu tenho agora nessa caixa indiscutivelmente esse lampião aqui tá eu trouxe ele inclusive com a bateria dele porque a gente tem um powerbank aqui eu já mostrei ele num kit que a gente mostrou inclusive numa caixa igual a essa tá que é um kit pra você ter energia e luz pra tempo indeterminado ok aquela caixa somada a essa e mais uma ou duas coisas meu amigo você pode sei lá se retirar e ficar muito tempo isolado que você vai se garantir e esse lampião aqui ele é simplesmente fabuloso não é baratinho tá mas ele vale cada centavo dele lá na croster é pequenininho cabe literalmente em qualquer lugar se você estiver precisando de espaço na sua caixa ou no lugar que você estiver montando o seu kit não pense duas vezes vai nesse lampião se você tiver um pouquinho mais de recursos usa esse aqui dá uma olhada a diferença deles ok isso aqui a gente está falando de 750 lumens tá isso aqui de 250 300 e 500 se eu não me engano 750 lumens é luz para uma família inteira um kit de mochila com várias mochilas B.O.B. para a família você precisa de um desse daqui porque vai iluminar para todo mundo se você tiver com um equipamento individual você pode optar por um desse daqui fato é um baita de um lampião eu não conheci nada mais top que isso atualmente no mercado eu já mostrei isso aqui para vocês também lá no outro vídeo ok esse daqui é um conjunto de lanternas de ralo tá são lanternas da LED Lancer também ok você vai ter aqui as lanternas pequenas opa deixa eu tirar isso aqui fica bem justinho você vai ter lanternas pequenas você tem aqui a Pro 25 a Pro 100 que vão ser lanternas de ralar chutar cair no chão e usar em condições extremas ok são lanternas que duram muito já com suas pilas e seus carregadores então provavelmente se você quiser mais informação vai lá no vídeo que você vai ver o que eu montei aqui nessa latinha tá que vai te ajudar bastante ok ali nós temos uma pilha reserva e aqui eu tenho uma única lanterna tática lembrando que eu tenho a minha lanterna de trabalho eu tenho as lanternas reservas para chutar cair e malhar aqui dentro e nós temos uma única lanterna tática e lanternas táticas tem uma única exclusiva função você não usa ela para trabalhar para nada você usa ela para jogar mil lumens nos olhos do inimigo e fazer ele ficar cego é para isso que ela serve ok ela não precisa ter um uso muito prolongado mas seria muito interessante você ter uma luz tática até para colocar numa crossbow ou numa arma qualquer que você esteja usando aí ok a lanterna desse kit é escolhida é uma nightcore p12 ok é diabolicamente forte a luz dela tem um espectro que realmente faz com que o alvo não enxergue absolutamente nada tá ela é feita exclusivamente para isso e é uma das lanternas mais tops aí do mercado a minha das mais antigas já tem coisa mais nova no mercado muita coisa mais nova no mercado que tem mais ou menos a mesma função mas infelizmente nenhuma delas fica com preço legal quem está aqui no canal há mais tempo conseguiu alguns cupons e tal e a gente conseguiu comprar elas justamente por ter dado uma abaixadinha no preço e eu vou finalizar a iluminação com essa lanterninha de luz para sempre ok isso daqui nada mais é do que uma lanterna a dínamo tá você roda aqui algum tempo não é fácil também não é simples vai ter um trabalhinho aí e aí você consegue iluminação com ela sempre a mesma estática em torno de 50 não passa de 100 lumens mas vai funcionar não importa se a pilha vai acabar não importa em qual situação você esteja a lanterninha vai acabar funcionando ok em termos de amarração eu tenho uma coisa que eu acho que é imprescindível você pode escolher alguns tipos dela ok aqui dentro eu tenho um rolo eu vou abrir até para vocês verem aqui tá papel alumínio que funciona para caramba a gente já mostrou isso para vocês tá aqui dentro eu tenho um rolo de cordão encerado tá é um rolo quase completo de cordão encerado você vai achar rolos exatamente desse mesmo tamanho de Kevlar você vai achar de arame você vai achar de enfim isso daqui exclusivamente serve para manutenção serve para você montar armadilhas de pesca serve para você consertar seus sapatos serve para você montar o seu abrigo ok é uma linha extremamente resistente ela suporta mais ou menos 30 quilos ou seja é bastante coisa mesmo o fio dela segurar 30 quilos e você pode montar aí uma infinidade de coisas produzir mais ferramentas consertar coisas então tem linha para caramba é muito longo e dá para você gastar bem sem medo se você não tem grandes experiências na montagem de abrigo ok então vale a pena não é tão caro é um negócio que você acha em loja de costura em loja de linha é uma coisinha pequena está vendo aqui é pequenininho você pode colocar em qualquer lugar ok continuando na parte de amarração isso daqui é microcord é uma espécie de paracord bem fininho que serve desde para você marcar espaços e ele também é meio luminescente para você marcar um caminho dentro de um acampamento para você amarrar coisas pequenas precisa de um pouco mais de força esse microcord aqui vai funcionar claro que não podia faltar no meu kit o parapocalipse né meu se você não sabe o que isso daqui faz seria muito legal você ir lá e dar uma olhada no canal que a gente já testou isso daqui isso aqui é o seguinte tem aqui quase 10 metros de um paracord que tem uma série de funções ele tem uma linha dentro dele que serve para você acender fogueira ele tem uma linha que é altamente resistente ele tem 7 linhas lá dentro ele tem os fios normais que fazem ele segurar até 625 libras é muita coisa é muito peso tá enfim ele vai ter aqui um Dynex que é uma linha para pescar cara é muito legal é muito legal tá ele tem aqui todas as especificações também tem um vídeo aqui no canal que você pode ir lá e assistir falando sobre ele tá eu tenho algumas coisinhas aqui deixa eu tirar aqui super cola sempre tem uma bisnaga extra super cola tem alguns OB que todo espaço que sobra eu coloco OB ou isca de fogo tá isso daqui é muito interessante se você está montando seu kit e você quer ter um ou dois meios para se alimentar eu não coloquei muito aqui porque eu sei que isso não é para todo mundo eu mesmo sou diabético e não é uma boa ideia ficar com coisas como essa aqui mas ainda assim eu posso ter uma hipoglicemia que é algo bastante provável para diabéticos nesse caso eu tenho esses sachezinhos aqui de mel tá é mel puro você compra isso em supermercado não é barato mas também não é uma coisa de outro mundo vale muito a pena e dura para sempre ok ótimo para você colocar em mochilas e tudo mais tenho mais algumas pilhas reservas aqui daquele conjunto sílica gel que eu coloco aqui dentro por causa de uma umidade isso daqui não é necessariamente não é uma coisa extremamente necessária ou o seu kit vai ser uma porcaria se você não tiver um shemag ok você pode escolher ter um shemag você pode escolher ter uma toalha daquelas super tecnológicas hoje existem toalhinhas para você acampar desse tamanzinho assim tá bem pequenas mesmo que só com ela ela seca todo o seu corpo e seca no ambiente extremamente rápido nós testamos há pouco tempo atrás uma outra toalha pequenininha um rolinho desse tamanzinho assim que quando quanto mais ela se molha quanto mais você sua mais gelada ela fica isso embaixo do sol de 40 graus ela vai ficando gelada e é uma toalhinha assim é sempre muito importante você ter uma toalha um pano um tecido de algodão com você você vai ter uma infinidade de funções desde uso em primeiros socorros como uma tipóia por exemplo isso daqui para o pessoal de escotismo vai substituir por exemplo lenço, escoteiro e todas as utilidades que ele tem para você filtrar água para você carregar coisas enfim é extremamente útil eu optei eu batata optei pelo Shemag porque tem mil e uma utilidades ok outras pessoas podem querer menos volume e optar por algo mais tecnológico mas eu ainda aposto algumas fichas no tecido de algodão tá e por último falando aqui em abrigo a amarração em si já é abrigo tem o cobertor aluminizado comum que todo mundo tem mas eu tenho um item aqui que é de muito antigamente tá e já não se faz mais como ele você vai comprar hoje barracas como essa daqui que são muito fininhas e são muito nojentinhas de se usar ok antigamente a indústria nacional as lojas as marcas traziam barracas da China que eram feitas com o material do cobertor aluminizado tá só que bem mais grosso que é o caso dessa daqui que eu estou usando aqui no meu kit tá isso aqui é uma barraca não é um saco de dormir não é só o cobertor aluminizado é uma barraca completa que abre com 1,20m e faz ainda um telhado por cima ou seja um negócio como esse daqui com duas varetas você monta até no meio de um pasto se você tiver num lugar como esse aqui por exemplo você pode montar amarrando as vigas dela em qualquer lugar ela não precisa de um suporte basicamente você só amarra aqui em cima ela é muito resistente ela não arrebenta com o vento com facilidade lógico ventos fortes vão arrebentar de qualquer forma mas se você conseguir fazer uma proteção por exemplo um abrigo de detritos e conseguir colocar ela lá dentro você pode ter certeza que você vai passar uma noite muito legal infelizmente de novo você vai ter sorte se você achar as mais antigas por isso que é muito legal você ir em lojas ver lojas antigas ver lojas que trabalham com isso porque nessas lojas você vai encontrar aquele item encostado na prateleira lá e provavelmente você vai ter acesso a uma barraca como essa daqui as mais novas óbvio são mais frágeis mas ainda assim são ótimas opções e muito melhor do que nada bom eu dispus todos esses itens aqui em cima até para vocês poderem visualizar melhor ok eu vou finalizar agora com itens que eu acho que são essenciais também e alguns são bastante pessoais tá powerbank sempre é interessante você ter um powerbank em qualquer preparação justamente para você poder garantir carga de celular para poder recarregar uma lanterna enfim no nosso vídeo de energia já deixei o link para vocês aí vai ficar muito esclarecido esse ponto ok então vamos lá vou deixar ele aqui esse item aqui ele é tecnológico e é extremamente inteligente para quem quer montar um conteúdo de bob tá aqui ó eu tenho um micro card olha só o tamanho dessa coisinha aqui é uma pecinha de nada eu até coloco ele nesse cartão aqui para garantir que ele não desapareça tá esse negocinho cabe 512 gigabytes de informação ou seja aqui você pode colocar cópias de todos seus documentos cópias da sua ficha médica da sua família você pode colocar manuais sem brincadeira dentro desse único cartãozinho aqui eu tenho todo o nosso curso off grid pronto para ser acessado basta você tirar encaixar no celular ou num tablet ou em qualquer coisa que você use aí e você vai conseguir ler e ter acesso a muito material de sobrevivência então não é só para você guardar documentos escrituras e tudo mais mas também para você poder armazenar informação de sobrevivência mapas enfim tudo o que você quiser como eu disse eu sou tradicionalista em muitas coisas essa daqui é uma delas tá aqui eu tenho uma quantia de dinheiro tenho esse item sempre na B.O.B. e eu prefiro ter dinheiro vivo do que ter cartão e outras coisas do tipo ok por que porque com isso aqui você paga uma passagem de ônibus de uma cidade para outra você vai conseguir ter uma hospedagem uma ou duas noites de hospedagem você vai conseguir pagar uma refeição em outro lugar a gente não pode só imaginar que coisas ruins aconteçam quando você está na selva muitas vezes acontece também enquanto você está na cidade minha estratégia é muito simples todo mês eu coloco 10 reais dentro do meu bolsinho aqui da B.O.B. e aos poucos você vai juntando um dinheirinho que vai ficar lá guardado quietinho para você usar tanto em emergências como se você precisar fazer uma evasão correto em muitos lugares do mundo isso não acontece não é uma estratégia válida porque os países são pequenininhos e uma área afetada acaba pegando o país todo mas num lugar como o Brasil onde um evento acontece no norte uma tempestade acontece no norte e o sul está com o sol brilhando você pode sim pensar em pequenas viagens pequenos translados e um dinheirinho em espécie vai te ajudar bastante até se for o caso pagar algumas propinas ok e o último item que eu vou mostrar para vocês é absolutamente pessoal eu tenho uma tendência muito grande de ter uma mistura nos meus kits como vocês puderam ver de coisas muito tecnológicas e coisas muito tradicionais tem um item que eu simplesmente adoro tem muito instrutor e muitas pessoas que estudam e praticam que não gostam dele mas para mim é algo que é um grande coringa e que eu sempre mantenho em todos os meus kits você vai ver isso olhando qualquer vídeo do canal eu tenho um isqueiro zippo e além de isqueiro zippo também um fluido de isqueiro tem gente que tem etanol na garrafinha eu também tenho mas isso para o kit principal não para o kit de sobrevivência por que eu tenho isso aqui dessa forma aqui podia ter um isqueiro bic eu até tenho aqui no kit de cozinha mas podia ser um isqueiro bic qualquer coisa primeiro porque esse negócio aqui ele acende no meio do vento no meio da tempestade ele fica aceso por muito tempo sozinho então se você acender o isqueiro aqui ele vai ficar aceso como se fosse uma lamparina para você pôr fogo em praticamente qualquer coisa se é algo que queima o zippo ele acende eu já mostrei aqui no canal como você guarda pedras e pavio e alguns suprimentos aqui dentro e também você pode levar uma latinha de nafta ou até um canister de lafta porque se você precisar mesmo de um fogo daqueles de emergência de desespero esse negócio aqui vai fazer e se esse negócio aqui não botar fogo é porque não queima bom eu acredito que como base de um kit de sobrevivência para a B.O.B. que compõe uma B.O.B. ou até um kit de sobrevivência para ter no carro ou até um kit de emergência de casa isso daqui é o básico adaptações para crianças mulheres e necessidades especiais ficam por conta de cada um de vocês e se você sentiu falta de alguma coisa aqui no kit básico você tem que colocar nos comentários porque os sobrevivencialistas eles entram aqui justamente para melhorar os seus estudos e aprender um pouco mais as meninas que quiserem ver um complemento disso coloca aí nos comentários também que a Dona Raposa faz lá no canal dela para vocês então lá a gente pode mostrar mais coisas de criança e tudo mais a nossa ideia era ter algo aqui que qualquer pessoa por instinto pudesse pegar e utilizar sem grandes treinamentos ou sem grandes elaborações ok basicamente é isso aí eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like porque assim você ajuda pra caramba o canal a não ser soterrado nessa banheira de Nutella que é o YouTube e principalmente pegue esse vídeo e compartilha em grupos compartilha para a família para que eles também entendam a necessidade de ter um kit de sobrevivência montado ou um kit de 72 horas você não precisa colocar todos esses itens caros e top tudo que você está vendo aqui vai ter sim uma versão que é muito mais barata e muito mais acessível conteúdos como esses são feitos para que você veja realmente o que tem de melhor rolando por aí e você poder se manter também bem informado de como se preparar beleza e fica por aí que já já a gente está chegando com as latinhas que a gente ainda não mostrou para vocês até mais e aí Obrigado.